É a Zambeli, é a Zambeli É a Zambeli, é a Zambeli Calma aí, olha, cara Zambeli aqui Calma aí Cara Zambeli armada aqui, galera Cara Zambeli armada aqui, galera É a Zambeli, é a Zambeli É a zombelli, é a zombelli. Olha, a cara é a zombelli, gente, armada. Ameaçando a pessoa aqui, ó, com a arma. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui... ...não é da Lorena. Tô fazendo um boletim de corrência. Eu fui agredida agora há pouco. É, só não filmo o nome deles nenhum. E me empurraram no chão. Um homem negro. Eles usaram um negro pra vir em cima de mim. Eram vários. Não, pode vir, pode vir. Posso registrar as redes sociais? Desculpa, sabe? Eu vi os gritos. Tá todo arrepiado. Tá todo arrepiado. Fala, Carla. Bom, aí eu tava aqui, saindo do restaurante. Eles tinham visto a gente antes, porque vinha o vidro aqui. Vários homens se aproximaram. Uma mulher de camisa vermelha ficou do lado de lá dando abertura. Eu vi ela da minha janela. Você viu também? Cadê ela? Sumiu? Todos eles evadiram. Depois eu vou pegar seu telefone, tá? E... Aí eles me empurraram. Até... Aí me machucaram. Me empurraram no chão. Gritando, é Lula, é Lula. Me chamaram de filha da puta. De prostituta. De... Mandaram eu tomar o cu. Ele me cuspiu várias vezes. E aí... Quando ele me empurrou eu caí, eu saí correndo atrás dele. Falei que ia chamar a polícia, que ele tinha que ficar... Que ele tinha que ficar aqui pra poder esperar a polícia chegar. A polícia já tá aqui. É... E aí ele se evadiu. Eu saquei a arma e saí correndo atrás dele. Pedindo pra ele parar, pedindo pra ele parar. Ele ficou com medo e parou dentro de um bar. Eu pedi pra ele esperar, porque eu ia chamar a polícia. Ia dar flagrante. É... Aí ele começou a pedir desculpa, desculpa. Ele tava filmando. Acabamos de filmar o pedido de desculpa. Eu falei, tá bom, você pediu desculpa, pode ir. Ele pegou e começou a fazer de novo. Só que aí o pessoal tirou ele. Eram vários, estavam com ele. A gente já tá com a chapa do carro. Com todas as informações, estamos passando pra polícia militar. Pra vocês verem o seguinte. Ontem, divulgaram o meu celular. Eu recebi mais de 10 mil mensagens. Mais de 1.200 ligações. Daqui eu tô indo pro DEC. Uma das ameaças de morte é daqui de São Paulo. Foram várias. Dezenas de ameaças de morte. Uma delas dizendo que ia dar um tiro de 12 na minha cara. É daqui de São Paulo. Eu tô indo pro DEC daqui, pra polícia civil. E nós vamos notificar essa pessoa pra ele prestar depoimento. E vai ser intimado. Vários crimes aconteceram essa noite. Vários crimes aconteceram essa noite. É da LGBT, que é a lei de proteção geral de dados. Crime de stalking. Crime 14.192, que é o crime contra a mulher, que é a autoridade. Crime de perseguição política, ameaça de morte. Entre outros crimes, tá? A gente vai falar tudo isso agora na polícia civil. Pra gente poder pegar esse pessoal e mostrar. Ah, então detalhe. Milícia digital também. Porque toda a Deep Web organizada e unida pra me atacar. E eles tão dizendo que vão derrubar todos os meus perfis através de denúncias. E mais, tá? Agora pra cereja do bolo. Todas as vezes que a gente encontrou eles pedindo pra ir atrás de mim. É nos vídeos do Janones. Ou seja, o Janones tem relação com isso e a gente vai atrás dele também. Tchau, tchau. Tá louca? Tá louca? Meu filho da puta! Chega! Fora! Fora! É a polícia! É a polícia! Vem pra cá, Teto! Pera aí, porra! Vem pra cá, Teto! Vem pra cá! Tô filmando! Vai pra lá!